Olá seja todos bem-vindos, confira agora as lives de hoje, segunda-feira 28 do 9, se faltou alguma live já deixa aí nos comentários, e também comentem qual a melhor live que teremos para hoje, segunda-feira 28 do 9, e tem live, então vamos conferir as lives de hoje. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e deixe seu like e também ative o sininho para não perder as notificações, então chega mais de enrolação e vamos conferir as lives de hoje. No Youtube, Maestro João Carlos Martins e Bastiana Filarmônica às 20h, ainda às 21h tem a live Natasha Martins Bate-Papo, e a live em Casa com Sesc Teatro, Cardo Kozowski, às 21h. Lembrando o link das lives estará na descrição, ainda tem a live mais esperada com Roberta Miranda, a live vai dar início às 20h. E também ainda tem a live Sandro DJ com a live diária, em outras plataformas, teremos a live de Tereza Cristina, às 22h. Então essas são as lives de hoje, se faltou alguma live já deixa aí nos comentários, comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, deixe seu like e também ative o sininho e receba as notificações. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos e até a próxima, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana a todos.